Veja só, dois jovens foram presos em Canidé do São Francisco, suspeito de arrombamento em estabelecimentos comerciais. Mostra aí. Olha, Barreto, o pessoal da Polícia Militar conseguiu prender dois elementos acusados de arrombar um ponto comercial no município de Canidé do São Francisco. A ação aconteceu por meio do pessoal da 1ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar. Durante a madrugada, a guarnição do Canário 03, composta pelo sargento Edenilson e pelo soldado Santos Júnior e Pereira Lima, receberam informações que homens teriam invadido um quiosco comercial em frente à igreja matriz da cidade de Canidé. Prontamente, os policiais seguiram inteligência ao local indicado e conseguiram prender em flagrante Givaldo Pereira da Silva, vulgo Vito, e Wesley Alves dos Santos, conhecido como invasor com a dupla, foram encontrados todos os objetos furtados do estabelecimento. O caso foi levado até a Delegacia Nacional da Glória, onde foi feito o flagrante de arrombamento. Jurandir Araújo, pela tolerância zero. É com você, Mareta. Tá aí, né? Dois ladrões sem vergonha. Em vez de tomar vergonha na cara safada e estudar pra ser alguém na vida, ele quer ser ladrão. E ladrão no interior demora pouco, viu? Somente esse ar de canidé e poço redondo por ali. E aí